Domingo Soares, no habitante Aldeia Fatunea, e a segunda Louron Aruanulo Resinat Fulane, mais ou menos do que o rito da Dersan, e a Saiba Hiliay, e a área da Keu, onde o Aço, e a Ailaran, de repente, Aço Hateni. No domingo, Salai Bahare, mas bejetan fali mate e sinida, nebe Maclatan Hela, Barai. Também no domingo, Soares, fila fali, e a área da Keu, onde o contato, baira Polícia Serviço de Investigação Criminal, município Likisá, onde o Bahare mate e sin refere. Banhiratoia Fatin Mate e sinida, da da Polícia Lai, no fote Mate e sinho de transportar o caro funerário maia mortuário Hospital Nacional Guido Valadares-Dili, hodisumeteba processo autopsia. Além da Nécefe Aldeia Fatunea, Marcelino Lemos, susubra comandade, nebe Macnia, emaruma, la concarec, tem que informar a autoridade local, onde ele informa a polícia. E a parte selu, garjunto diretor psica, Dino Nunes, Cabral, até tem psique respeito a pentele Likisá Nian, ira treino, rodear o exame, ira fatem crime. Maia presença psique a fatem refere, ato apoio festílios Bálon, Nune, assegura processo de investigação, ira futuro. Entretanto, caro funerário, tem que transportar Matei Sinjusi local de Krimi, Tibar, maito hija Kumoro, cruzamento, área líder Nian, de repente, careta Mate, la Bele Moris. Tambane motorista, tem que conduzcar o funerário, contacto para o funerário selu, coadibatula Fali Matei Sinjé, loriba hija mortuário, Hospital Nacional Guido Valadares, Napoleão Xavier, Ziamen.